I've got this feeling, I'm feeling you could be the one Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar um negócio pra vocês, viu? Eu sou rebelde quando não sigo os demais Eu sou rebelde, quando não, 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 eu sou rebelde Uhul, gente! Conseguimos os ingressos pra ir pro show do Rebelde Quando o Rebelde anunciou que faria o seu último tour A galera pirou, e eu também, gente Porque assim, eu sou muito da época de Rebelde E eu era super fã deles E eu realmente fiquei assim, em êxtase Por saber que eles estariam fazendo esse último tour E quando lançaram aqui no Brasil Eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu tento? Aí eu conversei com o meu marido E eu falei, vamos no show do Rebelde? Ele disse, ai não, eu não tô afim Eu falei, tá bom, posso ir com a minha sobrinha? Pode, ele disse E daí, eu e minha sobrinha, a gente tentou comprar os ingressos Aí, na primeira semana, que foi aquele... Foi a primeira semana de vendas ali dos ingressos Que seria pro show de uma sexta-feira Quando eu entrei, que eu vi que em menos de 10 minutos Foram vendidos todos os ingressos Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada Que a gente não ia conseguir os ingressos Mas daí, na semana seguinte A gente tentou E nós conseguimos Na verdade, a gente queria pegar a cadeira inferior Que é aquelas cadeiras embaixo, né? Porque eu já tô velha Gente, eu vou pro show Eu quero ficar sentada, né? Mas não deu certo Então a gente teve que se contentar com a pista Mas pelo menos conseguimos ingressos, gente Porque realmente foi muito difícil Em menos de 10 minutos Novamente acabaram os ingressos Realmente, assim As pessoas estão em êxtase Por saber que eles vão vir pro Brasil E fazer essa última tour Que vai ser lá em novembro Então a gente já tem os ingressos lá pra novembro A gente precisa se preparar pra comprar passagem E tudo mais Porém, eu acredito que exista a possibilidade De eles fazerem mais shows aqui no Brasil Como, por exemplo, em Curitiba Porto Alegre E outros lugares Caso eles abram vagas pra Curitiba Por exemplo Nós vamos tentar Porque acaba sendo mais perto pra gente, né? Então a gente vai tentar Caso eles abram essas vagas Caso não abram A gente já tem os ingressos de São Paulo Então, né? Vamos ver como é que vai ser Realmente vai ser, assim, a realização de um sonho Acho que eu vou chorar muito Porque são muitas lembranças, gente É realmente algo único, né? Ai, a Mia Colucci Gente, a Roberta Nossa, é tanta... Isso distrava, assim, na minha cabeça Uma nostalgia, sabe? É algo tão legal Porque quando eu estava na minha adolescência Eu passei pela fase dos rebeldes Eu tinha uma amiga Que a gente sempre cantava as músicas A gente tinha os posters Nossa, a gente era fanática por Rebelde E realmente, assim, você poder relembrar, né? Ter esse momento pra relembrar É algo muito especial Então, por isso eu fiquei muito feliz De ter conseguido os ingressos E com certeza eu vou compartilhar com vocês, assim Como foi o show Como é que aconteceu Porque realmente vai ser a realização de um sonho, pessoal E aí, me contem nos comentários Quem mais gosta de Rebelde Se você conseguiu ingresso, não conseguiu Até para que a gente converse um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção Um super beijo a todos E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho